Fala pessoal, beleza? Aqui é o Felipe e hoje eu quero indicar uma história sensacional pra vocês. Então sem demora, vamos lá! O livro O Quarto Sábio foi lançado originalmente em 1895 e escrito por Henry Van Dyke. O autor, norte-americano, era pastor, professor de literatura, escritor e também compositor, sendo uma das canções mais famosas chamada Joyful, Joyful, We Adored, entoada até hoje. No Brasil, sua versão se encontra no Inário Luterano sob o título Exultantes Te Adoramos. Vou deixar na descrição o link da música. O livro é uma ficção com base no episódio de quando os magos do Oriente foram visitar o pequeno Jesus como está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 2. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre eles. Também vou deixar na descrição. Apesar de curto e ter menos de 50 páginas, ele narra a saga do mago Artaban, que dedicou sua vida para encontrar Jesus e lhe entregar três presentes. Mas será que ele conseguiu? Eu não vou contar muito da história pra não estragar a surpresa, mas uma coisa eu te digo, você vai se surpreender. Tem um filme de mesmo nome baseado nessa história, que foi lançado em 1985, que você encontra facilmente no YouTube. O filme é até mais famoso que o livro, mas como toda adaptação, eles são bem diferentes em alguns pontos. Mas deixo aqui a dica de ambos, pois valem muito a pena. Então é isso pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal caso não seja inscrito, e até a próxima!